Vocês vão precisar de um tubete e com uma corda ou uma fita de cetim marrom vocês enrolem em volta desse tubete. Com o molde do cachorrinho que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações, cole no tubete. E assim ficou pronto o nosso cachorrinho do Toy Story. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho